Estão cá todos. Bem, avançando. Desculpa lá interromper aqui este comentário, mas estavas realmente também aqui a referir. Eu até te agradeço porque ele piscou-me o olho durante a dança e eu posso jurar que senti os joelhos a tremer. Foi uma coisa muito intensa. E mais, isto é uma dança muito cansativa. E aquilo que nós assistimos há bocadinho com o doutor Odete Santos foi um momento raríssimo, que é nós vermos um deputado a soar. É muito, muito, muito raro. E vamos às votações. Portanto, vamos pedir aqui ao Odete Santos e ao Ricardo se juntem a nós. Zé Diogo? Ah, mas eu tenho que dizer alguma coisa e eu disse muito a sério lá atrás. Uh, 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 e é muito sério. E eu gosto de falar a sério consigo. Essas generalizações são muito graves. Dizer que os deputados nunca suam. Isso não é verdade. Doutor Odete Santos. Está a entender? Não, mas deixe-me só dizer isto. Eu já suei muitas vezes a estudar coisas para as quais não tinha adquirido conhecimentos, como, olhe, dou-lhe um exemplo, a procriação medicamente assistida e a genética. E já suei muitas vezes. Percebe? Ok, é o ponto de vista do Odete. Não, não, as generalizações não se devem fazer. Deixa-me só dizer isto. São dois pontos só. O primeiro é... Agora pode-me dar um, dois, três, não me importo. Mas eu tinha que dizer isto. Claro, claro. Deixa-me só dizer o seguinte. Depois vamos ouvir o Ricardo. Exato. São só dois. Tem direito ao contraditório. Tem, tem. Todo. Não, são só dois pontos. O primeiro é que eu sou um patete. Eu acho que as pessoas... É que? Não. É só para dizer que sou um palerma, não é para levar a sério o que eu digo. E segundo, e mais importante... Eu não o classificava como palerma. Agora você é que está aqui... Não, mas pergunta quem quiser. Sim, eu sei. Oh, doutor Odete Santos, e há uma segunda coisa, que é mais importante ainda. É que a piada não era para si, era para o bailarino que me pareceu que era o Nuno Melo do PP. Eu perdi para si. Bom, com todo o respeito pelo Nuno Melo, está a fazer também uma má apreciação acerca de mim. Tá a pensar que eu podia dançar com o Will, não é?